Também marcando presença na nona edição da noite da solidariedade do Sama, nosso querido amigo André Petrone, representando a Purifique, o melhor da água em nossa cidade. E vem com familiares, com amigos, representando a sociedade, levando ao Sama os recursos que necessita para proporcionar a todas as crianças que ali vivem a qualidade de vida que eles precisam e merecem ter. E vai falar para a gente, né André, do prazer de estarmos aqui nesta noite, em que é retribuído a todas as pessoas, como você, como tantos empresários que ajudam, que colaboram com o Sama, um jantar como é, em reconhecimento a tantas coisas boas. Perfeito, boa noite, Orlando. Você sabe muito bem a seriedade que é o Sama, como trata essas crianças. E nós, como a empresa Purifique, nós não somente ajudamos eles mensalmente, como tratamos de fazer tudo possível para levar cada vez essa benfeitoria para a sociedade que eles fazem. E nós vamos contribuindo de todas as formas. E é importante saber que nós podemos colaborar para transformar vidas, transformar vidas tão tenras, tão no início delas, que sofrem uns traumas como essas crianças sofreram, que ali encontram tantos motivos para superar esses traumas e ter uma outra visão de vida, de mundo, de família e de lar, não é? É isso mesmo. A gente sabe como eles chegaram até lá e como eles estão sendo bem recebidos. Nós temos essa clareza porque nós acompanhamos mais de perto e sabemos como é o tratamento deles com as crianças. E isso nos alegra. Nos alegra saber que uma organização tão bem organizada e nos dá essa tranquilidade. Não só investir numa organização como essa, como de estar participando mais próximo. E ali todas essas crianças aprendem a se querer, aprendem a ser bem-vindas, aprendem que a vida pode ser muito melhor que aquelas que eles tinham. Que ali, embora não fosse o lar de origem, é o lar novo que Deus e tantos empresários assim como ele puderam proporcionar a eles. Com outra visão de mundo, de vida, de lar, de família e de possibilidades. E André, fala um pouco pra gente como é que está a Purifique, como é que está indo todo o sistema de distribuição da melhor água da cidade. Hoje nós estamos trabalhando com os tratamentos de água, purificadores de água, fazemos higienização de caixa d'água, manutenção de purificadores, a venda, locação de purificadores, aí pra trazer mais economia tanto pra residência quanto pras empresas. E nós trazemos esse, de fato, não só a qualidade da água, né, pra cidade, como trazemos também a questão da economia. Que isso é muito importante pro bolso, não só da pessoa ali como residência, mas da empresa que busca essa economia. E acima de tudo, gente, não só a economia, mas a qualidade de vida que você tem, não vale nada, você se alimentar bem, você praticar exercícios físicos e você não ingerir uma água saudável, uma água de qualidade, uma água 99,9% pura, como é a água da Purifique. Bom reencontrá-lo, bom estar com você, meu amigo. Muito bom, prazer é meu, principalmente num lugar como esse, assim, sabendo que a gente tá contribuindo alguma coisa. Com certeza. E aproveitando a oportunidade, queremos aqui mandar um abraço ao amigo ausente que poderia estar presente, que aqui está em nosso pensamento e em nosso coração. Um abraço ao amigo Ricardo, um abraço. Um abraço, Ricardo. 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 Um abraço, Ricardo.